Salve, salve, minha rapaziada! Mais um videozão no canal aí, já achei deixando aquele like. Já se inscreve, estamos aqui só com as edições limitadas. Se vocês querem ver, então já deixa aquele likezão. Vou mostrar aqui só as exclusividades. Estamos aqui com o Pivete Moreira. Dá um salve, Pivete Moreira. Avisão, família. Estamos juntos. Só as bichas diferentes, nem a ronda tem, moleque. Só a gente. Só esquece. Estamos aqui com o Pigzão. Fala aí, Pigzão. Tá ligado, filho. Só as motos pré-edalhas de Itabuna aí. Esqueça tudo. Então vocês vão ver agora aqui só as novidades. Só pega. Só pega, família. Dá um ligo. Cê tá doido. Pega essas motos, Pai. Estamos aqui na central zona de treino. Só com as diferenciadas, rapaziada. Pega o close das bichas. Cê tá doido. Ave Maria. Lembrando, essa minha aqui é de Pig. Pig aqui. E a estarteira ali de Moreira. Estarteira do Grau. Cê tá doido. E, rapaziada, tá ligado, né? Os três de fortuna. Aqui é o abençoado aqui que me deu um trabalho para pôr hoje. Segundo. E o terceiro, né, Pai? Cê tá doido. E aqui tá o nome do canal, rapaziada. Pig da 160. Tá ligado? Só não vai ter nessa daqui. Mas daqui todo mundo já conhece. Aqui Tabuna assiste. Não tem nem o que falar. Se passar, conhece. Fala aí. Onde passar? É Moreira! Olha a maçalinha agora. Ah, tá gostando. Isso é maluca. Eu pensei que era aquela. Rapaziada. É só exclusividade. Dá uma liga. Cê tá doido. Essa aqui é a moto. Essa aqui é as motos, rapaziada. Dá só uma liga para vocês aqui. Liga aqui para vocês ouvir o fortuna, né, Pai? Vocês gostam da brincadeira, né? Dá uma lentinha, dá uma lentinha. Só a prévia, só a prévia. Cê tá doido, rapaziada. Acondicionou aí as três, o combozão perfeito. Cê tá doido, rapaziada. Cê tá doido, rapaziada. Oh, oh Let me bleed As I bleed for you Cron for you Oh, oh Let me bleed Oh, oh, oh vai ser no zerinho agora velho zerinho eee tadinho pega rapaziada vai ser o zerinho de fio cada um cada um olha pro pai pra você ir buscar só vai tomar meu pai só vai tomar você é doido agora o grau vai ser aqui rapaz pode ralar meu Deus eeeeeee pode ralar pode ver se sai né rapaziada pode ver se sai né rapaziada pode ver se sai né rapaziada eee eee stop 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 nada você vai buscando você vai buscando essa é a minha rapaziada você está doido se eu ficar assim eu já estou de bobo pai vamos você está doido agora aqui vai ser especial pra você rapaz só busca oh o negócio vai ficar doido aqui só se liga bota uma de lado com a outra pô o negócio vai ficar doido agora rapaziada pega o especial mandou botar as duas juntas o especial vai ir agora oh só busca oh só busca oh eee vai só avança só busca no meio das duas rapaziada no meio das duas o cara aconteceu um controle pai não tem outro não pai não tem outro não eee a minha maria parou já na posição a minha maria parou já na posição e a parou já na posição rapaziada olha como grau agora vamos enrolar aqui agora grauzinho básico pra finalizar o vídeo rapaziada tem que fazer o que? descansar né Tchau, tchau.